E aí, guerreiros! Tudo tranquilo, pessoal? Se você gosta de caminhão, deixa o likeão. Se você gosta de estradão, deixa o likeão. Deixa o likeão primeiro no canal do marinheiro. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu sou o Eduardo Cruz na estrada e convido você aí que é inscrito no canal do nosso amigo marinheiro se inscrever aqui. Debaixo do link da descrição vai estar o meu link do meu canal e peço para você que é inscrito aí no canal do nosso amigo marinheiro venha fazer parte do meu dia a dia, galera. Tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto, hein? E aí, pessoal? Valeu aqui de novo o marinheiro da estrada, a novela da vida real. Mais um capítulo dessa novela para vocês que acompanham o canal do marinheiro da estrada. E agora, gente, apresento a vocês aí, ó, meu amigo, meu amigo Eduardo Cruz. É o Eduardo Cruz do canal Eduardo Cruz na estrada, gente. Eu indico vocês, hein? Vai ali, vai ali, chega no canal dele, se inscreva, deixa o like. É a sugestão do marinheiro da estrada. Meu amigo Eduardo Cruz, ali da Baixada Santista. É, trabalha na pega do container. Grande abraço, Eduardo. Grande abraço para você. Um abraço bem forte. Muito obrigado aí pela homenagem, hein? Cantando a música do Laicão, hein? Gostei de ver. É isso aí, Eduardo. Muito obrigado. Sucesso para você, meu querido. Gente. Estamos de novo carregados, gente. Estamos de novo carregados, ó, Muniçoca, aí, ó. Olha que tá aí na frente, hein? Ali na frente, gente, já está a cidade de Ourinhos. O tapete preto que nós estamos aqui, ó, é a BR-BR-369. Nós estamos no Paraná, no município de Jacarezinho. Já estamos pegando a divisa com o São Paulo, gente, que está de São Paulo. Olha ali na frente. Aqui deve ser Jacarezinho, aqui, ou não será que já é Ourinhos? Sei lá o que que é aqui, gente. Sei que do outro lado do rio... Lá é Ourinhos, porque é São Paulo. Do lado de cá, Paraná, Jacarezinho. Do lado de cá, Jacarezinho. Do lado de lá, São Paulo. Aqueles prédios lá atrás, não sei se está dando para vocês verem aí, ó. Acho que não. Tem uns prédios lá em cima, Ourinhos, São Paulo. Então, é, divisa. Paraná, São Paulo. E agora, o carregamento agora, como é que foi, gente? Como é que foi o carregamento? Ontem, dia 2, dia 2 de maio, tá? Nós fizemos aquele descarregamento de manhã, lá na cidade de Ibiporã. Olha, olha o preço do pedágio hoje. Olha o preço do pedágio, que maravilha, hein, gente, ó. Esse aqui é um dos pedágios mais caros que tem da região, gente. 53,70. 53,70 é o valor desse pedágio. Vocês querem ver quanto que a gente vai pagar hoje? Hoje? Hoje está em promoção, hein? Tem promoção no pedágio hoje, Leila? Tem. Tem? Aí, olha, vai ter que passar 40 por hora, gente. Daí recebe a promoção. Esse é o pedágio de jacarezinho. Um pedágio que sempre foi muito caro. É, a gente fala de Ourinhos, né? E hoje você paga? Hoje você não paga nada. Passei por 26 km. Hoje você não paga nada, gente. Hoje é, hoje é frio. O pedágio hoje é frio. É 0,800. Ó, pra lá jacarezinho reto, Ourinhos. Ourinhos, tá vendo? Vamos passar a divisa do Paraná com São Paulo, gente? Vamos? Então vem com a gente. Pessoal, como eu estava dizendo a vocês, nós descarregamos em Miporã ontem, dia 2 de maio. Olha, a fiscalização aqui não é pra parar, tá? A fiscalização não está aceitando. Não estão funcionando. Dia 2 de maio, nós fizemos a entrega lá no município de Biporã. Lá coladinho com Londrina. E nós nem tínhamos descarregado toda a Muriçoca ainda. E nós já tínhamos contratado a outra carga, gente. Já tínhamos contratado a outra carga. O outro frete. O frete que nós pegamos foi da cidade de Mandaguaçu. Mandaguaçu, perto de Maringá, 20 km de Maringá. Olha o rio aí, gente. Será que é a divisa? Essa é a divisa. Então, tchau Paraná. Tchau Paraná. Vamos lá de praxe, gente. Quem não está acostumado com o canal do Mariana de Estado, sempre que a gente faz uma travessia de Estado, a gente dá tchau. Então, tchau Paraná e seja bem-vindo ao Estado de São Paulo. Acabamos de passar sobre o rio Paranapanema. Tá, gente? Então, agora, pessoal. Agora, aí nós fomos lá pra cidade de Mandaguaçu. Pegar uma carga. Uma carga de móveis. Há uma hora nós já estávamos lá, né? Uma hora da tarde. Uma hora da tarde, né? É. Uma hora da tarde nós já estávamos lá pra começar a carregar. E logo em seguida eles começaram a carregar uma hora da tarde. Terminou o carregamento. Que horas? Lá pras oito horas da noite quase. É, quase oito. Quase oito horas da noite terminamos o carregamento. Essa carga é pra entregar hoje. Hoje no dia três. Porque nós paramos no posto ali em Maringá. Era hoje meia. Ah, tá. Então, a gente tem que entregar essa carga hoje. Às oito. Depois das dez horas da noite, lá no Brás, em São Paulo. Isso aqui que a gente está carregando hoje, gente. São móveis. Móveis planejados. Querem ver o que a gente carregou na Muiçoca? Querem? Então assistam aí o vídeo aí. E vejam o que a gente carregou na nossa Muiçoca. Isso aí, pessoal. E agora é a nova carga, hein? Mais um frete, mais um frete. Nós vamos levar agora lá pra São Paulo. Sabe o que a gente vai levar pra São Paulo, gente? Olha aqui, ó. Olha o que nós estamos carregando aqui. Tá vendo isso aqui? Olha aí. Olha a galera aí, ó. Galera tá trabalhando aí. Tá trabalhando firme aí, ó. Aí, olha. Rapazão aí, ó. Dá um oizinho pro YouTube aí, galera. Oi, galera. É? Aê. Galera aí tá pegando firme. Tá carregando a Muiçoca. Tem o espelho ali, ó. Tá carregando a Muiçoca pra gente começar a nossa viagem daqui a pouco. E vamos levar essa mercadoria aqui lá pra São Paulo, gente. Isso aqui vai lá pro Brás de São Paulo. Móveis sob medida. Não querem saber o que é isso? É, a Leila já falou. É móveis sob medida. Vai lá pro Brás. Querem saber como é que é esses móveis sob medida aqui? Vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Vem. É isso aí, pessoal. Aproveitar pra tirar o descanso numa cama aqui, né? Mas não tô na casa de ninguém, não, gente. Isso aqui tudo, gente. Vocês tão vendo aqui, ó. Isso aqui tudo é o showroom. É o showroom da JRS. JRS, é isso? Isso. Ou é JSR? Não, JRS. JRS Móveis. São pedidas, né? Isso. Móveis planejados. Fica aqui, gente. Aqui na cidade de Mandaguaçu. No norte do Paraná. No noroeste do Paraná. Noroeste. No noroeste do Paraná. Aqui em Mandaguaçu. Colada Maringá. Aqui em próximo Maringá. Olha que coisa linda, gente. Que eles fabricam aqui, ó. Isso aqui é projeto. Tudo deles. Tem os armários aqui, ó. Olha que coisa linda dos armários. Como é que é esse armário aqui, senhor? Mostra pra gente aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Fornário. Ó. Fornário. 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 Fornário vai explicar pra gente, ó. É como uma lenda invertida, né? Uma lenda invertida. Bem na parte de baixo. E foi instalada no cabineiro extensivo. Olha só que coisa linda. Olha que coisa linda. Que duro foi, hein? Sapateira com corrediças. Olha, sapateira tudo com corrediça. Pra você colocar todos os sapatos, tudo. Pensa numa coisa chique, gente. Fecha o salão tudo nele. Como é que é? Agora aqui abre. Olha aí, ó. Coisa linda. Tudo. Gente, mas isso aqui abre. Se eu sou prático, fecha. Tão vacio que é isso aqui, gente. Olha que coisa linda. Né? Vamos mexer com o carro. Vamos ver aqui. Olha aqui, gente, ó. Chique núltimo, hein? Pensa numa coisa linda. Muito planejado. Como é que é? Vocês vão no endereço do cliente, tiram todas as medidas. Projeta os... A disposição dos móveis no ambiente. Mostra o projeto. Mostra o projeto do cliente. Apresenta, muda cores. Aqui tem um negócio de uma luz ali. O que é que tem o negócio dessa luz ali? Como é que funciona esse bagulho dessa luz? Aí dessa cama aí. Tem um negócio estranho. O LED com controle remoto. Olha lá, ó. Olha que coisa chique. Ô, gente. Você pode... Imagina você numa cama dessa. Um som ambiente bem gostoso. Essas luzes... Montou o clima, né? Hã? Aí duvido que você não quebra qualquer clima, né? São luzes que é... É que nem a violeta mesmo. São luzes que dão sono. Olha aí, ó. Que ajuda a pessoa a pegar no sono, né? É. Que acalma. Tem luz pra todo tipo. Olha lá a violeta. Olha lá. Luz pra todo tipo. Tem luz pra acalmar. E tem aquela que fisca também? Isso. Que dão deve-se pra acalmar, né? Aí, ó. Com uma cama dessa, gente. Não tem mulher com dor de cabeça. E não tem homem cansado. É coisa chique demais. E essa madeira que você disse aqui, isso aqui é... Peroba de demolição. Peroba de demolição. Isso. Só lixado. Lixado e pulido. E pulido. Sem pintura nenhuma. Olha só que coisa chique. E não tem só isso não, gente. Tem o showroom da cozinha aqui. Olha que cozinha mais chique. Aqui tem o escritório primeiro. Né? É. São escritórios que o pessoal faz os projetos, né? Aproveitam já. Ué. O que você vai fazer com isso aí? Tem área de projetos, área de escritórios. Você pode utilizar também. E tem aqui, gente, a parte de showroom da cozinha. Olha aqui. Imagina o chefe de cozinha nessa cozinha, hein? Já ganhei até o meu certificado aqui. Chefe de cozinha. Ó. Coisa chique, hein? Aqui é muito bonito, gente. Olha só que cozinha bem preparada, bem planejada. Você ter uma cozinha dessa na sua casa. Não é difícil não, gente. É só ligar. Só ligar para JRS Móveis Planejados. E qual que é o telefone? 3, 2, 4, 5, 25, 26. 0, 44. 0, 44. 3, 2, 4, 5, 25, 26. Copiou? Não copiou? Rebobina a fita e ouve de novo. Ok, galera? Vamos continuar a nossa viagem aqui. E o que a gente está levando agora, gente? Arte do escritório. É o LED na parede que parece que está no vidro. As LEDs nas trateleiras, gente. Trateleiras de vidro. Tudo com LED. Tudo coisa chique mesmo, rapaz. Aqui, olha. É coisa muito chique esses móveis aqui, hein? Olha essa parte da porta. Olha só que porta linda. Isso aqui, gente, nós vamos estar levando agora lá para São Paulo. Vai estar em uma loja de São Paulo, né? Exato. Vai ser feita toda a mobília de uma loja lá no Brás. Lá no Brás vai uma loja que carregou no caminhão do Marinho da Estrada. Ok? Coisa muito bonita. Coisa muito chique. Ok, gente? Então agora vocês continuem aí na nossa viagem. Grande abraço. É isso aí. Está vendo? Um abraço aí, seu João. E um abraço a toda a galera aí da JRS. JRS Móveis Planejados. Aí, gente, se você estiver aí precisando de um móvel, de móveis planejados aí no seu ambiente de casa, escritório ou loja, conta aí com o nosso parceiro aí, ó. JRS Móveis Planejados, lá de Mandaguaçu. Tá ok? Grande abraço a toda a galera do JRS Móveis. Grande abraço. E é isso aí, galera. Agora nós vamos pegando aqui, sentido, vamos ver se, vamos pegar aqui, sentido a rodovia Castelo Branco, que hoje nós vamos pela rodovia Castelo Branco, até Marginal Tietê. Vamos nela. Você comentou que a gente já tinha conseguido a carga antes de começar a descarregar, correto? Correto. Agora nós já estamos fechando outra carga. Já estamos fechando outra carga, Leila? Estamos. É mesmo? Já. E aonde que a gente vai carregar outra carga? Adivinha? Adivinha? Aonde? Ortega Logística. Mais uma Via Sacra? Mais uma. É! Mais uma Via Sacra. Já estamos fechando a próxima Via Sacra, gente. E a gente vai carregar na segunda-feira e final de semana. O que nós vamos fazer no final de semana? Vamos visitar. Vai ter encontro de youtuber? Vamos visitar. Vai ter encontro de youtuber? Vai. Vai ter encontro de youtuber no final de semana, gente. Nós queremos ver se vamos conhecer o nosso amigo, o nosso amigo Kel. É o Kel Estradeiro, do canal Kel Estradeiro, gente. Você, você ainda não conhece o Kel? Não? Quer conhecer ele antes do Marinhano da Estrada? Quer? Então vai lá no YouTube, aciona o sininho lá no canal Kel Estradeiro e acompanha esse canal maravilhoso também. E logo, logo o Marinhano da Estrada vai estar apertando as munhecas e fazendo um quebra-costela com o meu amigo Kel Estradeiro, ali na região de São Paulo. Ok? É, vamos ali pra Elim do Matarazzo. Ah, Elim do Matarazzo. Legião leste de São Paulo. É isso aí, galera. Mais um vídeo pra vocês, passando o nosso roteiro. Agora a gente vai sentindo Rodovia Castelo Branco. Agora é só melzinha na chupeta, só Rodovia Top de Linha. Pena que é cara, né? Muito pena. Pena que é cara. Mas é Rodovia Top de Linha. Só no conforto agora. Eu não sei. Tiraram um pedaço daqui. Vai que... Vai que saiu mais alguns, né? Vai que... Gente, olha... Brincadeira, gente. Esse pedágio vazio aí... Esse saiu ainda na região do Paraná. Esse pedágio vazio que nós saímos aí, gente, é... R$57,00. Era R$57,00 que a gente tinha que pagar. R$53,70. R$53,70? Eu acho que é o mesmo do Jacarezinho, né? Tá bom, R$53,70. Jacarezinho, não. Como é que é? Ah, lá de Jataizinho. Jataizinho. Isso. Ok, galera? Pessoal, agora, olha... Tapetão. Coisa mais linda. Acompanhado por um monte de plantações de... Cana. Cana de açúcar. Né? Aquelas plantações enormes de cana de açúcar. Do outro lado, reflorestamento com eucalipto. E esse tapete preto maravilhoso à nossa frente, até a cidade de São Paulo agora. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Vou me despedindo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, não, rapaz. Venha participar dessa família. A família do marinheiro da estrada. Venha com a gente. Participe dos nossos vídeos, do nosso canal. Acione o sininho para receber as notificações. Não esquece, gente. Faça um comentário aí. O que você achou desse nosso vídeo. E, ó... Deixa o like, tá ok? Deixa o like para ajudar o nosso canal. Grande abraço, galera. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe. Beijo!